Música Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Marrosa no meu coração A imagem está ruim que o celular trincou, né? Vou mostrar para vocês aqui o que a gente faz com os ovos que a gente tira da chocadeira, como vocês viram na ovoscopia, né? Com 11 dias, que não estavam férteis, ó A gente cozinha, pode ver que está limpinho, branquinho Como eu já falei, eu não indico que comam esses ovos, né? Vou mostrar para vocês aqui como a dona Clair perguntou Um abraço, dona Clair Sobre o nosso viveiro de periquito, está aqui, ó Refizemos todo ele, né? Com a venaria A gente teve ataque aqui de rato Tivemos muito prejuízo Temos muitos filhotes aí disponíveis para venda Para quem for da região, aqui em Macaé, Rio das Ostras Nós estamos no estado do Rio Não enviou nem ovos de calopsita, nem de periquito Nem os filhotes, tá bom? Vou colocar aqui para vocês verem Vou colocar também para os perus E para algumas aves também A gente cozinhou aqui na lenha Um fogão de lenha aqui, ó Olha aí, quanto Infelizmente, né? Existe essa perda aí E a gente acaba aproveitando, tá bom? Então vamos aí Vou colocar aqui para eles E depois eu vou colocar para as outras aves E depois eu vou colocar aqui Vamos lá. Coloquei aqui também uns precedógrafos, estão aí comendo, bota com casca e tudo porque tem cálcio, tá? Vamos lá, a casca. Olha aí os perus. Já coloquei para eles aqui, para eles comerem. Vou colocar um pouco mais do que eles gostam. Eles gostam bastante. Come com casca e tudo. Vou colocar aqui para o nosso amigo, em cima. Aqui, pode comer. Vou colocar nessas balão. Algumas chegaram agora, depois vou mostrar para vocês no detalhe as cores novas aí. Olha aí, comendo. Ponte de proteína, né? O cálcio. Vamos comer. Não sei se vocês estão ouvindo, o vento está muito forte. Está até difícil para gravar aqui fora. Mas eu já coloquei para os outros perus ali, já coloquei embaixo. Coloquei para os ameralcana também, para as outras já se beijam. E já coloquei para lá. Um vídeo simples, só para mostrar para vocês um pouco do que a gente faz. Já mostrei de outras vezes, né? O ovo é a proteína mais completa que tem, né? Alimento. Além de proteína, tem outros benefícios. Olha aí, vai comer também a casca. Isso aqui não incentiva a ave comer ovo, tá? Isso aqui é só um alimento. Ela só vai destruir o ovo dela, mesmo se ela estiver mal alimentada. Pois ela vai comer essa casca aí. As GSB estão curiosas, estão chegando ali, ó. Acho que elas nunca devem ter comido. Quem quiser entrar em contato para ovos férteis, temos aí disponível. Está a partir de setembro de GSB, tá? Dessa abaia 02 aqui. Pegou. Pegou, vai ser uma festa aí. Viu? Vou colocar até um pouco mais. São muitas, né? Graças a Deus, tivemos uma boa compra aí. Vou colocar aqui. Super falta de cálcio. Vou pegar o resto, vou botar para o órfito ali, que eu não coloquei ainda. Vai comer a casca com tudo. Vou colocar aqui para exórfito, que não voltaram a postura ainda esse ano. Muitas pessoas me perguntam, né? É uma linda raça. Por isso que é bom ter aves de idade diferente, né? Porque uma é a postura, a outra não. Temos aí três fêmeas e um macho. Temos outra fêmea lá separada, esperando crescer para colocar aqui junto. Então é isso, viu? Perua comendo aí. Muito obrigada. Fique com Deus. Olha aí, a perua comendo aí. Bem satisfeita. Não podemos desperdiçar nada. Valeu! Tchau. Tchau.